Tem 22, processo 48.500, 32.15, 2013, 2009. A avaliação do cabimento da aprovação das demonstrações financeiras das empresas em intervenção do Grupo Rede, relativa ao exercício fim em 31 de 12 de 2012. Diretor relator, doutor José de Rosa, e quem está na linha é o doutor André Pepitone. Senhoras e senhores diretores, trata-se de um processo da relatoria do diretor José de Rosa, que conforme anunciado no início dessa sessão, está em viagem a serviço, e portanto delegou-me o diretor para ler o seu voto. No dia 31 de agosto de 2012, a ANEL decretou a intervenção na concessionária Celtim, Semate, Enesul, Nacional, Caiuá, Vale do Paranapanema, Bragantina e CFLO, em todas as integrantes do Grupo Rede, com o objetivo de defender o interesse público, de preservar o serviço adequado aos consumidores e introduzir gestão prudente dos negócios das concessionárias, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculados ao contrato de concessão. Tratou-se de medida extrema, senhores diretores, sem a qual corria-se o risco de agravamento da situação diante da deterioração econômica e financeira do conjunto de empresas que acompanham o Grupo Rede, inviabilizando a gestão da concessão e a adequada prestação do serviço. Em maio de 2013, os interventores das referidas concessionárias submeteram a aprovação da ANEL o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do relatório dos auditores independentes, a destinação do resultado relativo ao exercício de 2013 e a fixação de remuneração dos administradores para o exercício de 2013. Em 27 de maio, o processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana em sessão de sorteio público e, posteriormente, em razão do termo do mandato do diretor Edivaldo, o processo foi distribuído em 23 de dezembro ao diretor José Jurosa. E aí o doutor José Jurosa instou a SFF a se manifestar, após consultar a CVM, informou à superintendência que não há exigência por parte da CVM de aprovação das demonstrações financeiras das empresas do Grupo Rede sobre intervenção ao relatório. Procuradoria. Que, de fato, é uma discussão que surgiu no ano passado sobre a necessidade ou não de, primeiro, se submeter essas demonstrações financeiras a uma assembleia dos acionistas das empresas, e o outro que fosse submetido a uma aprovação por parte da ANEL. Nós tivemos contatos com a CVM e a Procuradoria da CVM, e a CVM teve o entendimento que não haveria legalmente essa exigência de aprovação de demonstrações financeiras dessas empresas sob intervenção. Essa matéria depois foi formalizada por meio de um ofício da CVM. Então, por essas razões, a Procuradoria entende que, de fato, essa discussão, essa submissão, a ANEL perdeu o objeto em face da desnecessidade de aprovação por parte da ANEL dessas demonstrações financeiras. Como questão inicial, o Dr. Jurosa considera importante salientar que a intervenção da ANEL nas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e integrantes do grupo rede foi realizada com respaldo na medida provisória 577 de agosto de 2012, que, posteriormente, foi convertida na Lei nº 12.767, já em dezembro de 2012. Ao determinar cautelarmente a intervenção administrativa nas referidas empresas, ANEL nomeou os interventores com plenos poderes de gestão e administração sobre as operações dos ativos da concessionária. Verifica-se dos autos que, no âmbito de suas competências, os interventores diligenciaram no sentido da elaboração das administrações financeiras de 2012 dentro do prazo legal, as quais foram devidamente submetidas à auditoria por empresa independente. Verifica-se também que os interventores convocaram os acionistas a se reunirem em Assembleia, Assembleia Geral Ordinária, para aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 2012. Observa-se ainda que, durante a realização da Assembleia, a acionista controladora apresentou manifestação escrita, se abstendo de votar sobre as matérias colocadas em votação, ao tempo em que externou o seu entendimento de que caberia ANEL apreciar as contas. Esta foi, inclusive, a razão pela qual os interventores decidiram, então, submeter à aprovação da ANEL às contas do exercício de 2012. No entanto, senhores diretores, o doutor Jurosa não vislumbra a necessidade de aprovação por parte da ANEL nos documentos submetidos pelos interventores, porque eles foram nomeados, esses diretores, pela diretoria da ANEL. Em outras palavras, eles são os longa-manos da ANEL na concessionária. O que a ANEL deve observar é se os interventores obedeceram à legislação vigente, e isso foi, por eles, rigorosamente cumprido. Aliado a esse fato, a SFF confirmou que não há exigência por parte da CVM de aprovação das demonstrações financeiras das empresas do Grupo Rede sobre Intervenção. Assim, não havendo o que decidir, o presente processo poderá ser declarado extinto, com base no artigo 14 da Norma de Organização nº 1, aprovada pela Resolução 273, no qual o doutor Jurosa reproduz a redação em seu voto. Ressalta-se que, em conformidade com as resoluções que determinam a intervenção administrativa, os interventores deverão prestar contas à ANEL ao deixarem suas funções, é o que destaca o diretor Jurosa. Logo, considerando o que consta do processo 48.500.00.32.15.2013.09, vota o diretor Jurosa pela emissão de despacho, na forma da minuta anexa, para declarar extinto e determinar o arquivamento dos autos do processo 48.500.00.32.15.2013.09, em face do objeto do referido processo, está prejudicado por não ser necessária a aprovação por parte da ANEL das demonstrações financeiras das empresas sob intervenção do Grupo Rede. É como voto o diretor Jurosa. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que o diretor então decidiu, por declarar extinto e determinar o arquivamento dos autos do processo 48.500.00.3.215.2013.09, em face do objeto do referido processo, está prejudicado por não ser necessária a aprovação por parte da ANEL das demonstrações financeiras das empresas sob intervenção do chamado Grupo Rede, relativo ao exercício fino em 31 de 12 de 2012. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.